Olha o famoso Pico do Jaraguá, Pico do Jaraguá Que da hora Aí galera, Pico do Jaraguá, não sei se a imagem vai ficar legal né, mas é o Pico Parece que está baixo, mas não é alto pra caramba aqui ao lado Acabou de passar aqui por baixo da outra filha em Anguera Estamos quase chegando em São Paulo, ainda é marginal Mas não tem tempo Esse cabelo